Oi turma! Gol, galera! Vamos, São Paulo! Olha o gol que ele errou, cara! Ele errou o gol primeiro, olha! Olha o gol que ele errou, olha o gol que ele errou! Puta que pariu! Aí no mebote! Patrícia, assistente aí! Golaço, São Paulo! Olha o gol que ele errou! Não pode errar não, rapaz! Tá bem que ele é louco! Pô, vamos, São Paulo! Tem que ganhar essa bosta hoje! Golaço, galera! Vamos, tricolor! Golaço, porra! Detalhe! Com 29 segundos o Ceará já errou o gol! Antes dos 10 minutos O Felipe Alves já entregou a rapadura! A sorte é que o Ceará, o cara do Ceará, errou o gol! O Felipe Alves com 10 minutos Antes de 10 minutos foi chutar! Chutou no pé do atacante do Fortaleza e do Ceará! Eu falei isso! Fortes emoções! São Paulo vai sofrer! Cê puta que pariu vai ganhar! Tão ganhando agora, mano! Pro São Paulo, turma! Pera aí, mano! Bosta, ô! Caralho! Pênalti! Galera tá jogando pênalti pro São Paulo! Olha lá, ó! Foi pênalti mesmo! O pessoal do Ceará tá reclamando do pênalti! E foi pênalti! Tá louco? Muito pênalti! Tá louco? Muito pênalti! Foi pênalti pro São Paulo, mano! Depois do gol do São Paulo, teve um lance de um possível pênalti pro Ceará! O retardado do Saldo Espíron lá! Falou que foi pênalti! Eu não me... Ó o rapazinho! Tadinho! Ha! Tadinho! Não, moleque! Ha! 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 Coitado! Ele tá chorando, cara! Eu já chorei muito! Ha! Ha! Puta que pariu, cara! Ô! Fã, mano! Vai bater o Luciano! Pelo amor de Deus, hein! Troca o canto, seu bosta! Troca o canto! É isso! Dá a bola pra outro! É! Dá a bola pra outro bater, mano! Troca o canto! Luciano tem que trocar o canto! Já que é ele que vai bater! Quem que vai bater? É o Lapinha que vai bater? É porque o Luciano... Foi pênalti, cara! Foi pênalti! Foi pênalti! Foi pênalti! Agora vamos ver quem que vai bater! E outra! Era pra expulsar, hein! Tinha que expulsar, hein! É o último homem! Tinha que expulsar, cara! E aí fica essa conversa! Fica essa resenha! Fica o pessoal... Isso! Da amarelo tem que expulsar! O cara lá tinha que expulsar, hein, meu cumpadre! Tinha que expulsar o cara! Tinha que expulsar! É o Calério que vai bater! Normalmente ele tá batendo no meio do gol, né, mano! Quem que vai bater o pênalti, cara? É o Luciano! Mano, pelo amor de Deus! Troca o canto, hein, meu cumpadre! Troca o canto! Troca o canto! Tá doendo o braço aqui, sabe? Vai ver no VAR, talvez não pode ser pênalti! Vai no cu, cara! Então, assim... Você tem dois caras dentro do VAR... Se essa bola foi dentro ou fora da área! E aí eles vão chamar o terceiro, que é um árbitro de campo, que já deu um pênalti, pra ver se essa bola foi dentro ou foi fora! Foi dentro da área, cara! Foi dentro da área! A Daniela, eu disse que tem que chamar pra ele! Né? É bizarro isso! Tem dois caras lá... Foi dentro da área, mano! O Daniela, eu disse que o Luciano Rougainval... Ele foi chamar o árbitro de campo... Foi dentro da área! Não foi dentro da área! Foi dentro da área! Nossa! Foi dentro da área, não foi? Que bosta! Foi falta! Agora foi dentro da área, cara! Lá no cu! Que arbitragem de bosta! Ele vai dar fora da área! Vai dar... Ele tem que expulsar o jogador do Ceará, mano! Foi dentro da área, mano! Ele vai dar cartão vermelho e vai dar fora da área! Fica dentro! Olha lá, quer ver? Quer ver? Vagabundo! Por que ele não deu pênalti lá? Olha! Olha! Depois de quatro minutos... Entendeu? É... A marcação... Fora da área! Tomar no cu! Ele vai... Aí ele vai expulsar o jogador do Ceará! Ele vai entender que o... Que o... Caleri tinha... Ele vai expulsar o jogador do Ceará... Aí ele vai expulsar o jogador do Ceará! Ele vai expulsar o jogador do Ceará! Expulsar o jogador do Ceará! Ele vai expulsar o jogador do Ceará! Tá louco! Tomar no cu! Ah! Se fuder, rapaz! Esse arbitragem é uma bosta, né? Ah! Que tomar no... Deu fora da área! Ah! Que tomar no cu! Ah! Se fuder, cara! Galera! Tô espreguiçando aqui! Turma! Trinta e sete minutos de segura o tempo, mano! O jogo tá aberto, cara! O São Paulo teve chance pra matar o jogo e não matou! E agora entrou o Igor Gomes! Tomara que o Igor Gomes entre! Faça o gol, né? E eu assisto o Rogério! Não devia colocar ele pra jogar ainda não! Quem sabe ele entra e jogue bem, né? Saiu o Patrick que tá morto! Tá cansadão! Entrou o Igor Gomes agora! Tomara, né, mano? Eu ainda acho que o Igor Gomes não devia entrar no jogo de São Paulo! Ele devia continuar na reserva, mas sem entrar! Esperar mais um pouco pra entrar! Mas já que colocou, vamos torcer pra que ele faça lá! Foi o Igor Gomes mesmo! Foi o Igor Gomes mesmo! Já entrou, já! Já entrou dando uma no jogador do Ceará! Já! Bom, Igor Gomes! Já entrou, já! Meio acelerado! Valeu! O jogador do Ceará expulso! Mostra o lance! O cara meteu a... Deu um mu no Diego Costa! Zé Roberto! Esse Zé Roberto que foi expulso, se eu não me engano! É aquele que fez aquele... Do jogo São Paulo em Mirassol 2020! Que eliminou o São Paulo! Era ele que fez aquele terceiro gol! Lembra? Aí! É ele! É ele! Tá expulso! Agora o São Paulo tem dois jogadores a mais! É a chance de matar o jogo! E a turma tá triste! A turma do Ceará tá triste! Cadê lá? Agora é a chance do São Paulo matar o jogo, né mano? São Paulo ganhar hoje! Daí ele pega o Havaí! Olha lá! É ele! Não é ele que fez aquele gol contra o Mirassol! São Paulo! Não é ele que fez aquele gol pro Mirassol contra o São Paulo! Que eliminou o São Paulo! No Paulista! Acho que é ele! Vamos lá! Agora tem que matar esse jogo aí mano! Tem que ganhar esse jogo velho! E o Igor Gomes entrou bem cara! Boa! Bustos! Galo São Paulo! Matamos o jogo! Vencemos! Aleluia! Depois de muito tempo fãs! E o Igor Gomes deu um passe! O Igor Gomes deu um passe cara! Ó! Ó o Galo! O Galo Petroben também! Ah! Marcos Guilherme! Ó! Ó! Golaço de São Paulo cara! Ó o Marcos Guilherme velho! Ó o Igor Gomes! Ó! Quase que um cú zero aí né pussos! Vai tomar no cú! Goa mano! Tricolor venceu o jogo contra o Ceará! E espanta de vez eu acho esse negócio de rebaixamento aí! São Paulo agora não pega o Havaí fora de... Mais um jogo número vinho! E vai com tudo pra ganhar sul-americano! Vamo! 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 Tricolor dois a zero! É nóis! Porra! Adivinha aí! Quem voltou vencer de novo! Adivinha aí! Quem voltou vencer de novo! Chuva secadão! Chuva secadão! Chuva secadão! Chuva secadão! Chuva secadão! Adivinha aí! Quem venceu de novo! Adivinha aí! Quem venceu de novo! Adivinha aí! Vamos! São Paulo! Porra mano! São Paulo venceu! Turma! Bora! Turma! Rapaz! E na hora que começou o jogo? Com 29 segundos o Ceará já errou o gol! Eu falei... Meu Deus do céu! Nossa Senhora! Como esse time faz nós sofrer! Mas deu tudo certo! Bora! Turma! Falar de São Paulo um pouquinho! São Paulo dois! Ceará zero! Ceará zero! São Paulo dois! No Castelão! Segunda vitória! Apenas a segunda vitória do São Paulo fora de casa! Se inscreve! Ativa o sininho! Taca o dedão no like! Compartilha o vídeo com todo mundo! Deixe seu gostosinho! Que é muito importante para o crescimento do canal! Deixe seu comentário! Para você poder ganhar a camisa! A camisa está lá no quarto! Está certo? Deixe seu comentário! Que essa semana agora que entra! Até no máximo até... Sexta-feira! Que o correio está aberto até sexta-feira! Então no máximo até sexta-feira! Eu vou estar anunciando o ganhador! Porque... Como a camisa... Às vezes... Como tem a camisa ter o cupom de troca! Se a camisa não servir! Você tem... Como eu comprei ela ontem! Então o ganhador tem até... Trinta dias a partir de ontem para trocar! Então ela chegando! Mas ela vai servir cara! O ganhador não vai precisar trocar a camisa não! Tenho certeza que ela não vai precisar ser trocada! O ganhador vai... Vai servir de boa a camisa! Então essa semana agora a gente sorteia a camisa do São Paulo! Até porque o São Paulo agora só joga no domingo! Né mano? Contra o Havaí! E vou deixar o link do parceiro do canal! O asripas.com Se você não conseguir ganhar essa camisa listrada! Você pode ganhar de um outro jeito! Por apenas três reais! Você vai concorrer a uma camisa oficial do São Paulo! Você pode escolher a listrada! A branca! Aquela em comemoração agora! Que saiu agora do título de 92 do Tele! Está certo? Esripas.com Vou deixar o link aí na descrição e no comentário! A Bet Nacional! Você está fazendo a sua apostinha também! Ganhou o Pego Pix na hora da Bet Nacional mano! E a Loia do Louco na Centauro! Você está conhecendo também! Beleza? Todos os links na descrição e no comentário! Galera! São Paulo jogou bem hoje! O Rogério entrou! É o time que entrou hoje! Possivelmente é o time que vai jogar a final da Sul-Americana! O time que começou o jogo de hoje! É o time que vai começar a final! Que vai jogar a final! O Pablo Maia no lugar do Gabriel Neves que não joga! Mas é esse o time! E o time começou... Meio... Dormindo! Porque com 29 segundos o Ceará com o Mendonça saiu cara a cara! O Felipe Alves catou! Aí depois antes dos 10 minutos tocaram a bola para o Felipe Alves! Aí o Felipe Alves que é bom com os pés! Foi tocar não sei para quem! Tocou no pé do jogador do Ceará! Aí o jogador do Ceará foi chutar de primeira! Ele errou! O gol estava escancarado! Antes dos 10 minutos eu pensei... Puta que pariu cara! Antes dos 10 minutos já é isso! Eu falei... Nós merece! Nós São Paulo! Mais um jogo de sofrimento! Todo jogo do São Paulo é um jogo de sofrimento cara! Aí beleza! Aí depois desse lance... O São Paulo acho que deu uma equilibrada né? Aí... Foi a primeira chance do São Paulo! O primeiro lance de ataque do São Paulo foi gol! Cruzar a bola para o Caleri! O Caleri errou um gol cara a cara! Mas aí no rebote o Patrick cruzou e o Caleri fez de cabeça! Fazia 7 jogos e o Caleri não fazia o gol! Importante gol cara! Importante gol para o Caleri! Importante gol para o São Paulo! Aí teve um lance polêmico no possível pênalti! O Salve Spiller! Essa central da Pitro que são os retardados! Falou que foi pênalti para o Ceará do Diego Costa! Eu vi o replay uma vez! Depois não deu para ver! Eu não sei se foi pênalti para o Ceará! Não foi! Porque o juiz não deu! Por sinal esse juiz é uma bosta mano! Ô juizada ruim rapaz! A arbitragem brasileira é uma arbitragem falida! O juiz todo atrapalhado! Puta que pariu rapaz! Aí teve um pênalti para o São Paulo! E realmente não foi pênalti mano! A falta foi fora da área! Aí o juiz deu pênalti! Pênalti não é interpretativo? Eu não sei como é! Eu não entendo nada disso! Aí o VAR chamou ele! Aí no final das contas! E realmente foi fora da área a falta né! No primeiro momento o juiz tinha dado pênalti! Aí o VAR chamou ele! Ele tirou o pênalti! E deu falta para o São Paulo! E expulsou o jogador do Ceará! O que você preferia mano? Cara é muito difícil! O que você preferia? Se o juiz tivesse dado pênalti! O São Paulo poderia fazer um 2x0! Mas o Ceará estaria com 11 jogador! O juiz foi no VAR! Não deu pênalti! Mas expulsou o jogador do Ceará! O jogo continuou! 1x0 para o São Paulo! Mas o Ceará com um jogador a menos! O jogo poderia estar 2x0 para o São Paulo! Mas o Ceará com 11 contra 11! O que você preferia mano? Ah! Eu preferia... O que você preferia? Se o seu time estivesse perdendo! Se você preferia perder de 2x0! Mas com 11 jogadores! Ou perder de 1x0 com 10 jogadores! Hein! É melhor perder de 2x0 com 11 né! Que você tem a chance de empatar! Não é verdade? Ou não! O que você acha? Perder de 1x0 com 10! Muitas vezes o seu time estando com 10! Joga melhor que estar com 11 né! Mas o Ceará! Teve ainda! O Ceará mesmo com 10! Igual eu falei! Deu uma pressionada no São Paulo! Tudo! Aí no segundo tempo! O Rogério mudou o time! Tirou! Botou o Bustos! Botou o Galopo! O Galopo entrou bem cara! Achei que o Galopo entrou bem! Botou o Bustos! O Galopo! E botou mais um! Depois eu marquei! Depois nas notas eu lembro aqui! Aí o São Paulo foi para cima! Teve a chance de marcar gol com o Bustos! Galopo meteu bola na trave! Aí o Ceará deu uma equilibrada! Mas dei logo depois! O Zé Roberto! O jogador do Ceará foi expulso! Que ele deu um! Agrediu! O outro retardado lá do grupo! Falou que era! E se o Diego Costa se lesiona! Acontece uma fratura com o Diego Costa! E ele fica fora da final! Olha! Tem São Paulino que é uma desgraça! O cara fratou de que jeito! O cara tomou! Que fratura! O cara tomou um tapa o São Paulino no grupo! Nossa! Meu Deus! E se o Diego Costa sofre uma fratura? Fica fora da final! Esse jogador do... É brincadeira! A turma zoou o cara! Pelo amor de Deus! Esse Zé Roberto que foi expulso! Foi aquele que eliminou o São Paulo contra o Mirasol? Lembra? Foi ele que fez os gols do Mirasol contra o São Paulo? Que eliminou o São Paulo no Paulista? Eu acho que foi ele! Aí ele foi expulso! Aí... Já era! Ele foi expulso! Eu acho que com trinta e poucos minutos aí... O Ceará não tinha mais condições! E o São Paulo entrou, rapaz! O Igor Gomes entrou no jogo e entrou bem, rapaz! Eu acho que o Rogério devia dar uma segurada no Igor Gomes! Não afastar ele! Levar ele nos jogos! Mas não colocar ele, cara! Já que colocou... Eu até falei aí no Giat, né? Tomara que ele entre e jogue bem! E jogou! Entrou! A primeira jogada dele já deu um chega pra lá na cabeçada pro cara! E deu assistência pro gol do Busso! Marcos Guilherme! Igor Gomes! E Busso! Calou a boca de todo mundo! Calou nem a boca! Calou nem a boca! Marcos Guilherme, Igor Gomes e Busso! Mesmo assim, acho que ele não deve continuar no São Paulo! Mesmo assim, Marcos Guilherme e Igor Gomes... O Busso, sim! O Busso vai continuar no São Paulo agora! Marcos Guilherme e Igor Gomes! É... Participando do segundo gol do São Paulo, acho que ele deve sair de São Paulo! Que são ruins! Nossa! O Marcos Guilherme é horroroso! Até entrou legal hoje! Mas o Marcos Guilherme é uma porcaria de jogador! Deu passe! Mas não é porque deu passe que continua sendo um bom jogador e vai melhorar! Não vai, né mano? Ele é um jogador fraquíssimo! Que o contrato dele vence 31 de dezembro e que o São Paulo não renova o contrato dele! Agora, se falar em renovação de contrato, falaram que o... Que o Reinaldo não pediu aumento nenhum, não! O que acontece é que o Reinaldo tem salário, direito de imagem atrasados! E pra ele renovar, parece que ele pediu esse acerto aí, mano! Ele renovaria com o São Paulo, mas pediu pro São Paulo acertar tudo que tem de atraso com ele! Parece que é isso que tá pegando! Aí o São Paulo vai ver! Mas parece que ele não pediu um salário aí que o São Paulo... Galera tá falando que o São Paulo assustou com o valor que ele pediu! Parece que não! O que o Reinaldo quer é que o São Paulo acerte tudo que tá de atrasado com ele! Que é o direito de imagem que tá atrasado com ele aí! Não só com ele, mas com outros jogadores! É, né? Desde a época da pandemia que ele acertei com o Lepo! Que não acertaram ainda! Vai tomar no cu, rapaz! Acerta logo essa bosta! Daqui 20 anos ele vai estar falando, ah! O dinheiro da premiação de São Paulo é pra pagar os jogadores aposentados na época da pandemia! Você vai ver daqui 20 anos ele vai estar falando isso aqui ainda! Tá louco, cara! Tá certo, mano? Mas, ó! Importante vitória do São Paulo! Porque o Havaí venceu ontem! Se o São Paulo perde hoje, o São Paulo já tá 3 pontos da zona de rebaixamento, cara! Então é importante vitória do São Paulo hoje! O São Paulo agora pega o Havaí! Se o São Paulo venceu o Havaí, ele vai pra 37 pontos! Acho que o São Paulo não vai cair! E o São Paulo vai com tudo pra dia 1º ser campeão da Sul-Americana, focar na final, né mano? E o time que jogou hoje, muito possivelmente, é o time que vai jogar a final, viu galera? Muito possivelmente, é o time que vai jogar a final! O São Paulo, no final das contas, mereceu a vitória, mano! Os dois times que são os times que mais empataram no campeonato, né mano? O São Paulo foi apenas a 2ª vitória do São Paulo fora de casa! Fazia um tempão que o São Paulo não ganhava no Brasileiro, se eu não me engano! Acho que era 5 jogos que o São Paulo não ganhava no Brasileirão! Tô vendo ali que tá passando o Palmeiras e o Santos aqui, ó! Tá certo, turma? Então bora pra nota dos jogadores, mano! Bora pra nota dos jogadores aqui! Bora aqui pra nota dos jogadores! Vamos lá, ó! Felipe Alves! Bom! Felipe Alves foi bem! Ele... 29 segundos, ele já salvou um gol! O Mendoza saiu cara a cara! 29 segundos, rapaz! 29 segundos! Cê é louco! Pelo amor de Deus! Diego Costa foi bem! É... Provocou a expulsão do Zé Roberto do Ceará! Alisson! Regular Alisson! Regular o Alisson! Caleri! Bem! Foi bom o Caleri! Fez o gol! Um gol de oportunismo! Ele errou um gol, mas ele continuou golar! Jogou bem de novo o Caleri! Ainda bem! Fazia tempo que ele não fazia gol! Luciano! Regular! Pra péssimo Luciano! Não jogou nada hoje de novo! Se eu não me engano acho que tomou até o cartão e até saiu no intervalo! Péssimo Luciano! Péssimo Luciano! Foi mal hoje! Rafinha! Regular! Saiu no intervalo! Rafinha foi regular! Parece que ele passou mal! Acho que sentiu o estômago! Deu ânsia de vômito nele! Léo Pelé! Bom! Léo Pelé foi bem! Seguro! Nestor! Regular! Foi comunzinho! Regular! Como ele é comum! Pabllo Maia! Bom! Quase fez dois gols! Quase fez um gol de fora da área! O Pabllo Maia chuta muito bem de fora da área! Pabllo Maia foi bem hoje! O Edton! Regular! Não comprometeu hoje! Não comprometeu hoje! Patrick! Regular também! Regular também! Não comprometeu muito não! Saiu cansado! Saiu cansado depois do segundo tempo! Igor Vinicius! Entrou bem o Igor Vinicius! Está jogando bem no São Paulo! Igor Vinicius entrou bem! Ele é o titular! Creio eu que o Rogério Senna deve ter dado algum descanso para ele! Mas ele é o titular! Eu acho! Acho que ele é o titular! Acho que o Rafinha reserva ele! Galopo entrou bem! Acho! Posso estar enganado! Mas creio! Acho que foi um dos melhores jogos! Se não o melhor jogo do Galopo no São Paulo! O Galopo que é a única coisa que ele tinha feito até agora! É aquele pênalti que ele bateu muito bem contra o Atlético Goianiense na Sul-Americana! Demais! Estava entrando muito mal! E o Bustos pelo gol foi bem! Mas entrou mal também! Errando! Errou um gol cara a cara! Mas pelo gol Bustos vai ganhar um bom! Tá certo! E o Igor Gomes! Bom Igor Gomes! Você entrou bem hoje mano! Eu acho que você não deveria ter entrado! Mas já que o Rogério botou o C! Foi bem! O Igor Gomes foi bem! Deu passe! Deu assistência para o gol do Bustos! Acho que só entrou 4 hoje né mano! Não lembro de ter entrado mais algum! Bem! Não lembro! E o Rogério Senna foi bem! No segundo tempo botou o time no ataque! E para decidir o jogo o Rogério Senna que não é retranqueiro! Isso é bom! Tá certo! Tá aí então! São Paulo! Boa vitória do São Paulo! Importante vitória para a gente começar a semana de bem né mano! Semana de boa! Essa semana que agora o São Paulo desde... Se eu não me engano desde maio! Eu acho! Não tenho certeza! O São Paulo não tinha uma semana livre para treinar! Tá certo mano! Bora para o momento que estamos juntos galera! Quero mandar um abraço especial para o Everton Siqueira! Meu parceiro Everton Siqueira! Lá da srifas.com! E para o filhinho dele que está doentinho! O Levi! Ô Levi! Saudações tricolor! Levi! Um abraço para o Louco São Paulino Everton! Um abraço para você! Para sua esposa e para toda sua família! E que logo logo o Levi vai sair dessa! O Levi vai sarar rapidinho! Ele vai estar aí com você de novo! O Levi que está no hospital! Está doentinho! Mas logo logo ele vai sair dessa! Levi! Um abraço! Tudo de bom para você! Tamo junto Levi! Valeu Everton! Tamo junto mano! Galera do Instagram! O Milton Wilchester! Um abraço Milton Wilchester! Tamo junto mano! Tiago Araújo! Saudações tricolor! Tiago! O Lucas Oliveira! Tamo junto Lucas! Saudações tricolor! A Larissa Capelanes e para a mãe dela! Um abraço Larissa! Tamo junto! Um abraço Larissa! Tudo de bom para você e para sua família! Manda um abraço para sua mãe! Um abraço a mãe da Larissa aí! Um abraço do Louco São Paulino! Valeu Larissa! Obrigado pelo carinho! Tamo junto sempre! Valeu! Um abraço para a mãe da Larissa aí! Tamo junto! O Rafael Gil Záquizuki! Um abraço Rafael Gil Záquizuki! O João Possidonio! Valeu João! Possidonio! O Março Arruda! Valeu Março! A Roberta Marinho! Tamo junto Roberta! O Francisco Ferreira! O William Hungria! Valeu William! O João Apolinário! Valeu João! Galera do YouTube agora! O VL! Valeu VL! O Ronaldo Dino! De Pida Monhangaba! São Paulo! A Cintia Borges Faria e para o marido dela! valeu Cinti, manda um abraço pro seu marido o Alex Salles do Capão, valeu Alex o Micael dos Santos, tamo junto o Micael, o André Ferreira valeu André, tamo junto o Jonathan Caleri, olha ele aí Jonathan Caleri o Tiago Souza, tamo junto Tiago um deficiente que ama pescar, valeu aí pra galera de um deficiente que ama pescar e o Cleisson França valeu Cleisson França, tamo junto valeu galera, tamo junto boa semana pra todo mundo boa semana pra todo mundo fica com Deus, saudações tricolor uma semana abençoada e semana de boa livre com mais uma vitória do São Paulo no Brasileirão valeu, um abraço, bora no próximo jogo do São Paulo é contra o Havaí, domingo valeu, tamo junto, é nóis